Pronto, pronto, mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê Desta feita na caixa d'água de Massaranduba Mostrando aí o canavial Caminhão saindo ali, olha que lindo Foi embora Ele vai para a quiozinha aí JP Cachoeirinha Leva o meu abraço para lá, o balanceiro ali, seu torrinho Vai ali o caminhão julietado Ele só vai com dois volumes, meu irmão Aquele é o canelinha, né? Aí tem uns tops ali meio valentes, né? Não sei, rapaz Vai com dois molhos bonitos, né? Vai se embrenhando ali De cana dentro O próximo caminhão que vai vir, a cana já toda embalada É como eles dizem, né? É patrão fio? Patrão fio, meu abraço, patrão fio Cadê o fio dele? Está em um Está em um, né? Mas também que o seu Fernando Sim, rapaz, vamos falar um pouco aí Dessa nascente, Região Aqui a nascente aqui mesmo Pensava que a água vinha de outro lugar Para encher as caixas ali Mas não, nessa altura todinha Tem essa nascente aqui E eles armazenam a água naqueles dois tanquinhos ali Por assim dizer, né? Dá o que? Ali dá uns 100 mil litros Mais ou menos isso, né? 100 mil, 14 É Ah, lá de casa é 14 mil É quase o tamanho daquela menor Rapaz, que coisa linda, viu? E a água aqui fazendo ama, tá vendo? Não é brincadeira não Ela esporrou já Agora, eu pensei, rapaz Que a água vinha de outro lugar De outra nascente Para armazenar aqui Para ela descer aí Para abastecer a cidade Mas é Fernando Miranda Dando água A comunidade de Masaranduba, né? Isso é muito bom Olha lá Masaranduba Lá vem a criançada Que alegria Isso é bom de se ver, rapaz Tempo de moagem Muito bom Muito bom E esse mamão? Tem algum maduro? Vamos comer um mamão desse? Tá verde Tá verde? Mas aquela ali já tá fulando, rapaz Pode tirar, não? Tira e leva Agora pra chegar É Rapaz, que lindo, né? A água aí jorrando Essa água aí já tá indo Pra maçaranduba, né? Tá indo aí Sem precisar De energia Só por força de gravidade Abastecendo Maçaranduba Eu queria um mamão desse aí Mas não vai dar pra levar, não Ó o mamão Cheguei a ver Edinho, olha só É É Esse, mas ele não é de corda, não É mamão normal, né? Esse ele nasceu aí É Naturalmente, não foi? Naturalmente Rapaz, olha lá Esborrou por cima Vou mostrar Tá Chorrando a água aqui, ó A vinha limpinha Sem cloro Sem mistura Tá, né? Isso aqui Estamos em uma altura Estamos mais alto Que a maçaranduba Né, Reginho? Tá Claro que estamos mais alto Que a maçaranduba Água chorrando aqui, ó Tem que falar com o prefeito Vavá Ô, Vavá Presta atenção, Vavá Vavá Rufino, ó Essa água que tá jorrando aqui Dá pra fazer outra caixa, né Vavá? Aproveitar a água Tá derramando Tá estragando muita água aqui Tá estragando muita água, Vavá É, rapaz Olha só Que lindo É, muita água Muita água Tá forte Tá forte a água Olha lá Muito forte a água, né Vavá? Aproveitar ali, ó Tá descendo um cano d'água aí Cheio Cheio Aproximadamente Três polegadas de água Tá se perdendo aí O volume de água é grande, Vavá Olha só Olha É, muita água Água esporrando por todo lado Entendeu? Fazer mais outra unidade dessa aí Pra Eu vou beber água Beber água Aqui Da bica Eita A mijada da rã Delícia Lozidade Jeová é maravilhoso Eita Tenta em breve Estaremos No propósito de Deus Mas nossa É uma oração Que é uma profecia E vai se cumprir Reginho, rapaz Muito obrigado, Reginho Você ter me trazido aqui E eu desfrutar Dessa maravilhosidade Que alegria Fala alguma coisa, Reginho Passou a tua caixa, Vavá 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 Vavá, preste atenção, Vavá Você sabe que Eu particularmente Gosto muito de você, né, Vavá Velhos tempos Primeira campanha ali Era mais ou menos assim O povo quer Vavá No lugar de divar Você lembra desse, Vavá? Tô lembrado ali em cima Do meu caminhãozinho Por aqui Por uma saranduba Bonança É, Vavá Atendi o seu pedido, viu Naquele tempo Hoje não sei Se atendo novamente ou não Mas agora Atenda o nosso O nosso pedido O pedido do povo De maçaranduba Mais outra caixa aqui, Vavá Que tá faltando água A comunidade De maçaranduba Tá crescendo Tá crescendo, Vavá Olha só Oi Vai A comunidade de maçaranduba Tá crescendo, Vavá Vamos cuidar disso aqui, Vavá Ei Que maravilha, né Olha o calango Olha o calango Olha o calango Calango azul se escondeu Calango azul Calango azul Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho ele Acho não Foi embora Sai daqui Que pode ser Que foi uma Uma naja Ô, neném Que pena que eu não posso te mostrar, né, neném Olha lá Olha o calango azul Vendo assim A água As senhoras Chicas Vendo Buscar cana Deixa eu ver Muito bom Muito bom Estamos numa atitude Muito elevada Quase em paralelo com a torre De Buscaú Com a torre de paredes A caixa d'água aí Tá vazando por todo canto Vavá Tá cheinha, né, Vavá Vamos cuidar aí Fazer outra caixa Podemos conversar um pouco Podemos conversar um pouco Conversar, entrevistar Conversar, Dani Quer não, né Quer não, né Quer não, quer não 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 Olha Falta água aí Em Marçalanduba Falta água Olha, irmão Aqui onde eu moro Não falta não, né Aqui Lá de baixo aqui Sempre tem água Agora pro lado de cima O povo sofre muito com água Minha mãe mora em cima Sofre muito com água E aqui se perdendo Muita água, né E aqui A casa tá desse jeito, né É Vazando água por tudo Quanto é lugar Já pensou Com a quantidade de água Dessa sendo juntada Vinte e quatro horas por dia É Dá pra juntar muita água, né O povo lá por cima Assim, tipo de inverno Não sofre não Porque sempre tem água Né, baixo de água E as pessoas juntam água, né Esse tipo agora de verão Muita gente lá em cima sofre Eu não tenho que juntar água não É que graças a Deus Na minha casa tem água Né, água que chega Pra mim dá demais Sim, senhora Pois é, mas vamos apelar aí Pra que as autoridades competentes Na pessoa do prefeito Faça mais outras caixas d'água aqui Pra não deixar essa água E se embora Tá virando lamaçal Não lamaçal não Eu tenho água Mas lá em cima Muita gente não tem Eu não sou piscinha Eu penso no próximo, né Não é porque na minha casa tem É, tem que ser É, tem que ser isso é muito bonito, né Um ajudar o outro E se unir Porque numa comunidade dessas Temos que ter união É, tem que ser uma comunidade Todo mundo conhece todo mundo Todo mundo conhece todo mundo Tranquilidade, né Ninguém vê arruaça Não vê baderna, né Isso é muito bom, rapaz E olha aí, ó Chupacana Chupacana Aí me faz lembrar De De assoviar Chupacana A senhora sabe que encanta Assoviar e chupacana Não Parece que é Belquio Nem me lembro mais, viu É Mas nem tudo pode ser perfeito, né Nem tudo pode ser bacana Mas eu quero ver um cara sentado Juntando essa aguinha daqui Todinha, olha E tá forte a correnteza Tá forte a correnteza É muita água se perdendo Olha só Olha só A velocidade que tá passando Essa quantidade de água, né Isso é só por esse canalzinho aqui Agora imagina do outro lado Tá passando pra lá Tá passando pra cá As crianças brincando Eita, maravilha O caminhão carregando cana Isso é tempo de moagem É tempo de alegria Não é? É Alô, alô Seu Fernando Miranda O pessoal tá contente Seu Fernando Não é? Essa fonte d'água Aqui no seu terreno Olha Mas que estrago Tá virando uma maçã, ué Tá bom de plantar aqui Umas torceiras de banana d'água, né Banana 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 Anã Banana anã d'água Olha lá Bel Apaixonado por Bel Estão vendo aí Tão vendo aí Coraz Canaveiro Direto de Massaranduba Moreno Terra da minha tia Titia Amélia Que não é Titia Amélia Mas é Titia Edite Crispim Alô, alô Dona Edite Aquele abraço Como vai você Cadê Marinaldo Manado Manuelzinho Alô Marivaldo Vavau Marivaldo tá lá no Rio de Janeiro Alô, alô Quinho Alô, Quinho Mariquinho Marcos Alô, alô Quem tá faltando mais As meninas, né Marilane Dete Margarete Dete e Margarete Tita Eita Tita Agora sim Tita Não sei Como é o teu nome Titinha Aquele abraço Tita A rapaziada toda Aquele abraço Mais um vídeo Oi Oi